E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Para quem não me conhece, eu sou o Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Aqui você aprende mais sobre análise gráfica, você aprende mais sobre a movimentação do preço. Você aprende mais como entender a causa do movimento, a lógica do movimento. Você consegue interpretar o gráfico, saber ler o gráfico, dentro dos movimentos que ele está nos apresentando. Então, quando o gráfico nos apresenta alguns movimentos lógicos de movimentação, você é capaz de fazer essas entradas também lógicas. Se ele fechar positivo aqui, ele vai fazer o movimento 1, 2, 3. Qual o movimento 1, 2, 3? Eu sempre falo para vocês, chegou em região, região de resistência, faz o movimento 1, 2, 3 para buscar pelo menos 50% do movimento para depois subir. Então, enquanto ele não está subindo, ele está na região de oferta, aqui é a região de demanda e aqui é a região de equilíbrio do gráfico. Então, enquanto ele não chega totalmente na região de oferta, ele vai buscar valores mais abaixo para ganhar força, para fazer o movimento de alta. E assim é o gráfico. Assim ele se movimenta todos os dias. Assim, você vai ver o gráfico se movimentando dessa forma lógica, simples, tranquila. Agora, para você entender esses conceitos, você precisa compreender essa linguagem da análise gráfica, tá bom? Para você ter um entendimento de como fazer as entradas. Está lá, ó. O que eu falei para você que o gráfico ia fazer? Ele chegou na região de oferta, né? Região de oferta. O que ele faz? Aqui nós temos região de equilíbrio, ó. Aqui é uma região de equilíbrio, é o 50%. Aqui nós temos o que? Região de demanda. Então, mesmo que o gráfico queira fazer movimentos de compra, se ele está numa tendência de compra, ele precisa buscar pelo menos uma região de equilíbrio para ganhar força para buscar esse movimento. Eu acho que teve uma aula passada aí que eu dei o exemplo do carro, né? Não sei se vocês estão lembrados, do carro que sai de Santa Catarina para ir até a Bahia. Ele para no Rio de Janeiro para abastecer. É este movimento que ele vai fazer no gráfico, tá? É este movimento clássico que ele vai fazer no gráfico. Se você é novo aqui no canal, já te convido a se inscrever, ativar o sininho de notificações, deixar aquele like bonito. Nós temos aulas todos os dias aqui. Você pode baixar também este e-book inteiramente grátis para você fazer um download. É um e-book de 36 páginas, onde eu falo de padrão de vela, para você aplicar nos seus trades, tá? Como é que você faz o download? Você vai no meu canal do Telegram, que está no banner do canal, ou aí no link da descrição, ó. Que é o treinamento Hunter. Cuidado que eu faço os perfis. Você vai entrar aqui na mensagem fixada, vai clicar e vai ter os links, tá? Para download. São dois links, você pode escolher os links. E aqui, o que eu mantenho? Aqui eu mantenho resultados de alunos. Por exemplo, o Nivaldo aqui mandando, ó, falando que fez um 5 a 2. Vemos aqui, ó, é o Michel finalizando a sessão, análise gráfica é vida. Outro aluno aqui, ó, hoje saiu o dia ganhando. Obrigado, Mestre Cadu, pelos seus ensinamentos. Estamos juntos, ó, tem loss? Tem loss. Gerenciamento de risco, sabe fazer? Sabe fazer. Como é que se mantém no mercado? Tendo uma mentalidade com gerenciamento. Quando isso acontece, ó, quando isso acontece, um loss como esse, um loss como esse, o aluno tem que saber o quê? Que ele, se ele se manter 2 a 1 no mercado, se ele se manter 2 a 1 no mercado, esse aluno novo tá fazendo mão baixa, muitas entradas, porque conforme o aluno vai entendendo como é que funciona o gráfico, ele começa a mudar a visão dele. Ele já muda e modifica as suas entradas. Mas o gerenciamento, ele é promedial, principalmente pra você que tá começando, ó. Só passei pra agradecer mais uma vez pelos ensinamentos. Tenho muita gratidão, Sr. Hunter. Espero que muitas pessoas também façam o mesmo. Um ótimo abraço. Então, aqui, ó, no treinamento, você vai ver resultados dos alunos. Ó, boa tarde, Mestre Cadu. Segue duas entradas lindas no padrão Hunter. Gratidão, meu amigo. E aqui, o Rodrigo fazendo a entrada. Então, você vai ver aqui inúmeros relatos de vários alunos, onde você pode aprender com eles, né. Então, entra aqui, faça o download do seu e-book. Você também pode tirar dúvidas comigo quanto... Ó, legal isso aqui, né. Eu esqueço que essa ferramenta, ela não apaga, eu tenho que apagar. Você pode mandar mensagem pra mim no direct do meu Instagram. Caso você tenha alguma dúvida, o meu Instagram é Cadu Rinaldi. Aqui tem um link, onde tem o meu WhatsApp e também tem a página de aquisição do treinamento, o oficial, tá. Lembrando que ainda está com 60% de desconto. Corra, se você tem interesse de ser como esses alunos, que sabem o que está fazendo, que sabem o que está acontecendo no gráfico. Aproveite essa super promoção. Qualquer dúvida, é só entrar em contato, tá. E pra gente ver o que é melhor pra você, pra você fazer a aquisição do material. O acesso é vitalício e as dúvidas são diretas comigo, tá bom? Então, vamos lá, ó. O que eu falei pra você? Que o preço ia descer aqui pra buscar a região, né. Então, vamos pra outro ativo. O preço fez aquilo que eu falei pra você. Poucos ativos abertos também hoje. EuroJP, por exemplo, é por causa do horário, né. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Tem condição de analisar um gráfico como esse, ó. Olha como que ele tá, olha a movimentação. Não. Não tem condição de você treinar um gráfico como esse. EuroJPY sem condições. GBPJPY. Vamos dar uma olhada no GBPJPY. A mesma situação, né. Pelo jeito é o JPY que tá desse jeito. Vamos ver o SDJPY. A mesma coisa, né. O SDJPY tá do mesmo jeito, se movimentando dessa forma. Ó, novamente, o que o gráfico tá fazendo aqui, ó. O gráfico chegou em região de equilíbrio, né. O gráfico tá na região de equilíbrio. Tá vendo a região de equilíbrio aqui? O que que ele pode fazer na região de equilíbrio? O gráfico pode chegar na região de equilíbrio aqui e fazer o quê? Nessa região de equilíbrio. Ele pode querer abastecer o carro dele pra buscar a liquidez do movimento. Lembra que nós falamos nas aulas? Se eu tenho a minha demanda aqui embaixo, meu suporte. Se eu tenho a minha oferta aqui, que é a minha resistência. São pontos de desequilíbrio na extremidade do gráfico. São pontos de desequilíbrio. De repente, o preço chega nessa região que é equilíbrio, que é 50% do gráfico. Por que que eu falo sempre pra vocês de 100% e 50% do gráfico? Gente, tem um porquê. O Cadu não começou a estudar ontem isso aqui, não. O Cadu tem anos de estudos isso aqui. Tem um porquê do movimento do gráfico fazer isso. Então, geralmente, ele ofere lucros no meio do caminho pra ganhar força de movimentação. É claro, tudo depende daquilo que o gráfico está fazendo no movimento. Vamos lá, vai fechar o trade. Deixa eu ver se eu fecho bem na hora. Tá lá. Entradinha perfeita, né? Ó, região de 100%. Região de equilíbrio. Ele tá buscando o quê? Força pra buscar movimento de liquidez de alta ou liquidez de baixa. Então, ele precisa fazer uma correção aqui. É claro que eu vi um padrão de vela aqui juntamente com o volume, tá? Isso a gente estuda tudo lá do treinamento, explicando certinho qual é a possibilidade e como você consegue ter um entendimento muito lógico do gráfico. O entendimento que você tem que ter é uma mentalidade própria e técnica. Porque você precisa saber ler o gráfico. Você precisa saber interpretar o gráfico. Você tem que saber que existe uma região de demanda, de oferta. Você precisa entender que tem região de equilíbrio e desequilíbrio no gráfico. Que são regiões de suporte e resistência. São regiões de topo e fundo. São regiões de extremidade ou não do gráfico. Então, você vai começar a trabalhar nessas regiões dentro do contexto gráfico. E aí é que há dificuldade. Por quê? Pra você ter uma leitura perfeita do contexto gráfico, você tem que ter um tempo de tela. Você tem que saber a fundo algumas técnicas. E aí que o aluno acaba se enrolando. Porque ele talvez não tenha esse conhecimento. E ele acaba se perdendo no meio do caminho. Por isso é bom você trabalhar um método de estudos onde te leva esse caminho de forma mais rápida. Ou que você, pelo menos, tem esse entendimento de forma lógica e racional. Que são os gráficos, tá? Lógicos e racionais. Bom, vimos aqui o Euro JPY, o GBP JPY muito ruim, né? Fizemos uma entrada em Euro SD e o SD JPY. Agora, temos aberto aqui o Euro GBP. Vamos ver o Euro GBP? Como está o Euro GBP, ó. O que o Euro GBP está fazendo, ó. Se eu fosse traçar regiões aqui, o que o Euro GBP está fazendo? Ele está numa região para buscar o quê aqui? Ele está buscando liquidez ou ele já fez a liquidez que ele tinha que fazer? O que que ele fez nesse movimento aqui, o Euro GBP? Vamos ver o que que ele vai fazer? Eu ainda acredito que ele venha buscar essa liquidez aqui embaixo. Por quê? Ó, olha o movimento. Ele está em um canal de baixa. Um canal de baixa. Temos região de liquidez aqui onde o gráfico já passou por essa região de liquidez. Temos liquidez aqui onde o gráfico já passou por essa liquidez. Temos liquidez aqui onde o gráfico já passou por essa liquidez. E agora, o que que ele pode fazer? Ele pode fazer uma armadilha lá no Forex para jogar o pessoal para cá para depois subir pegando a liquidez de todo mundo. Sabe o que que o cara lá no Forex faz, gente? Porque o Forex se movimenta o gráfico, tá? Tá lá, ó. Perfeita entrada. O que que o cara do Forex faz? Ele não quer buscar mais esse fundo aqui. Ele quer voltar para pegar essas liquidez aqui, ó. Ele quer voltar levando tudo isso aqui porque ele precisa de venda, venda, venda para ele sair comprado. Mas o que que ele faz? Ele quer continuar jogando o pessoal nessa tendência de baixa. Ele quer jogar o pessoal seguindo essa tendência de baixa. E o que que ele faz, ó? A tendência já está chegando ao final. Mas o que que a instituição, o institucional no Forex faz, ó? Ela está chegando ao final. Ela já fez fundo aqui, ó. Fundo duplo. Mas o que que ele faz? Ele joga... Sabe quando você joga uma pedra num cacho de marimbondo e sai correndo? O que que acontece? Joga a pedra no cacho de marimbondo, sai um monte de marimbondo atrás, não é? É isso que o institucional faz, porque essa tendência já está esticada, ó. Ela saiu daqui, fez um movimento, dois, três, quatro, cinco, falhou. Ele mostra a venda, mas por quê? Só para um monte de gente entrar nesse canal. Agora ele vai pegar o preço, vai reverter, vai jogar lá para cima. Isso é o que o institucional faz. É isso que a gente tem que ver no gráfico. Por que que ele vai fazer isso? Porque os pontos de liquidez estão aqui em cima. Ele tem ponto de liquidez de venda para comprar. E essa tendência de alta já foi quebrada. Compreendeu? Então entenda saber ler o gráfico, interpretar o gráfico, compreender os movimentos. Entender o que é um topo fundo, o que que é uma região de suporte e resistência, o que que é uma demanda e uma oferta. O que é um suporte e resistência para você poder operar de forma tranquila. Por exemplo, como eu aqui fiz um Euro GBP, o SDJPY e o Euro USD, por exemplo. Olha que maravilha. Em três entradinhas aqui, mais de 170 dólares, né? Até esses dias mesmo, teve uma pessoa que perguntou para mim, por que que eu gostava de binária, sendo que eu vim do Forex e por que que eu não utilizava o Forex, né? Para ensinar tal. Falei, o que eu ensino, eu ensino para todos os mercados. Não é apenas o mercado. Só que o Forex, gente, hoje eu faço uma entrada na semana e olha lá. Às vezes duas. Então não dá para eu ficar trazendo aqui. Vai ter futuramente material no Forex. Como tem no treinamento, eu dou introdução no Forex no treinamento. Tem, só que é diferente. E tem muita gente que pergunta assim, mas qual é a vantagem no caso então de binárias? Ó, entenda comigo. Tem uma mentalidade. Você que está começando, você que não tem muita condição financeira... Perdão, gente. Eu acordo assim, logo pela manhã já abro o computador, às vezes não tomo nem água, minha garganta está seca. O que acontece? Todas as vezes que você faz uma entrada no índice brasileiro, por exemplo, ó, índice. O índice brasileiro hoje é um contrato. Um contrato do índice vale praticamente hoje 113 mil reais. Tá? Um contrato. Então todas as vezes que você entrar num contrato do índice brasileiro, da B3, você está apertando o botão alavancado em 103 mil contratos. Se você está no mini índice, praticamente você está entrando em um contrato em volta de 23 mil reais. Isso é a sua alavancagem, tá? Eu conheço um cara que a primeira vez que apertou o botão no mini índice, ele entrou com 50 contratos. Aí você faz a conta e já sabe o que ele fez. No Forex, depende do ativo por lote. Você vai trabalhar por lote. Então tem lotes de 25 dólares, 50 dólares. Por exemplo, um lote vai 25 dólares a média. Aí eu estou falando de dólares, né? Só que aí você alavanca. Só que no Forex você pode trabalhar mini lotes. Ou seja, ao invés de entrar com lote, você entra com 0,001 lote. Ou seja, você quebra esse lote no mínimo possível. Então a vantagem financeira já é do Forex. E OB, opções binárias. Qual é a vantagem? Primeiro, você coloca o valor que você quer. Você quer ganhar. Por exemplo, se eu entrar com 100 reais na minha negociação e a corretora está pagando 85% ali naquele movimento, lógico, eu estou concorrendo a 85 reais de ganho. E se eu perder, eu perco 100. Para eu fazer aqui no Forex, se eu entrar com um contrato aqui, um lote para fazer, por exemplo, esse valor de 85 reais, eu tenho que entrar pelo menos com 2% do meu capital. E no mínimo Forex, você tem que ter pelo menos aqui uns 300 dólares no caixa. No mínimo. Aqui no índice, é uns 5 mil reais para você conseguir manter. Então, para começar financeiramente, financeiramente você que está começando e entendeu o mercado, OB é a melhor coisa. Mesmo porque os gráficos de OB e Forex são os mesmos. Então você já aprende OB e depois já vai para o Forex. E depois já pode ir para o mini índice. Mas por que eu falo isso para você? Porque você tem que aprender a controlar a sua mente. Você ouve, por exemplo, por aí numa propaganda, onde a pessoa com 100 reais, ela pode começar a operar o mini índice. E isso é mentira. Você tem que aprender a controlar sua mente. Sabe o que um trader profissional faz? Ele se controla. Eu sempre falo para vocês isso. Quem se controla, controla o gráfico. Quem não se controla, não controla os gráficos. Por quê? Porque geralmente é assim, ó. Você tem problemas, por exemplo, na hora de fazer entradas no mercado. Falta de conhecimento. Você falta o quê? Confiança para entrar no mercado. Falta confiança para apertar o botão. Tudo isso está mostrando aqui. Está faltando o quê? Uma mentalidade. Você tem receio de perda. Você tem receio de perda. Ou seja, primeira coisa, você tem que saber fazer um gerenciamento. E quando você entra, você entra, você entra e toma loss. O que acontece com você? Sua mente fica abalada. Sabe por quê? Porque quando te ofereceram o mercado, ou você conheceu o mercado, você viu duas palavras. Medo e ganância. Está escrito errado ganância aqui, tá? Você viu medo e ganância. Eu não sei nem por que eu estou falando isso, tá gente? Mas sirva de aula. Depois eu quero que você escreve aqui no comentário como que você conheceu o mercado em si. Tem muita gente que chegou para mim, chega até hoje para mim e fala assim, ah, eu vou comprar um robô. Ah, eu vou entrar em sala de sinais. Eu falo, não faz isso, pelo amor de Deus. Vai estudar, vai aprender. Então, como é que foi o seu início? Como é que você chegou nesse mercado? Como chegou nesse mercado? Como que você chegou aqui? Por quê? Você chegou porque você viu o cara lá no carrão, sentado no carrão, falando que você podia ser milionário? Foi assim que você chegou? Você chegou porque alguém falou que isso é muito fácil? Você chegou por causa de uma sala de sinais, por causa de um robô? Você chegou porque... Por que que você chegou? Existem duas coisas que movimentam o mercado. A síndrome do quarto escuro, que eu falo para você que é a questão do medo, e a síndrome do quarto escuro. O que é a síndrome do quarto escuro? Criança, quando vê um quarto escuro, ela não entra. Por que que ela não entra? Porque ela não tem medo do que tem lá dentro. Ou seja, a síndrome do quarto escuro está em relação a você não sabe fazer as entradas direito, você não tem confiança, você tem receio de perder o dinheiro que você tem, que você colocou na corretora, quando você entra, você só toma loss, você não sai do zero a zero. Isso está em relação ao seu medo. O medo movimenta o mercado. E outra é a ganância. A ganância, como você chegou no mercado? Você chegou no mercado porque você viu aquele cara jogando notas de dinheiro para cima? Porque o cara chegou em um carrão dirigindo falando que ele ganhou no mercado? O que que te motivou a entrar nisso? Então, essa conversa que eu estou tendo com vocês hoje é para melhorar um pouco o seu entendimento pessoal do mercado. Para você compreender um pouco o mercado. Para você se tornar um trader profissional, você precisa controlar sua mente. Você precisa controlar sua mente. Saiba controlar sua mente para operar no mercado de opções binárias. Saiba controlar sua mentalidade para operar no mercado de opções binárias. Saiba controlar sua mentalidade para fazer o melhor gerenciamento dentro do mercado de opções binárias. Por quê? Eu falei aqui para você sobre gerenciamento. Isso aqui é gerenciamento de capital. Qual o mercado que você consegue entrar com 20 dólares para começar a trabalhar? OB. Qual o mercado que você sabe exatamente o que você vai ganhar e o que você vai perder? OB. Qual o mercado que você pode entrar com o mínimo de 2 dólares numa entrada? OB. A Forex até dá, mas você precisa ficar 2, 3 horas na frente do gráfico. Então, dentro de fazer um gerenciamento e entender o mercado, depois que você sai da fase do medo e da fase da ganância, que você chega no mercado tomando lapada para tudo quanto é lado, porque você não sabe o que era o mercado, você aprendeu o mercado de forma errada, você aprende a se controlar. Então, você pode começar no mercado de opções binárias aprendendo, depois o mundo é pequeno para você. O mesmo ensinamento que eu ensino na análise gráfica para OB, serve para a Forex, serve para o mínimo índice, porque ela é a mesma. Então, você só vai entendendo, tanto é que eu trabalho em OB aqui, gente, eu não trabalho só o preço, eu trabalho a causa do preço, eu trabalho a causa da movimentação. Por isso que eu falo muito em saber ler o gráfico, em saber interpretar o gráfico, porque eu estou rastreando os grandes players do mercado. Eu sei onde está o dinheiro do mercado e é aí que eu vou. Então, você tem que aprender a controlar a sua mente para fazer um gerenciamento de risco. Nessa semana mesmo, muitas pessoas entraram em contato comigo e falaram, Cadu, eu começo a ganhar, a ganhar, mas de repente eu não sei, eu tomo loss e começo a perder tudo. Saiba controlar a sua mente para fazer o melhor gerenciamento de risco. Eu poderia falar para você que gerenciamento de risco, o melhor gerenciamento é você fazer uma entrada no dia só, o positivo. Mas eu sei que é muito pouco, você não aguenta, eu falo do dois em um. Eu vou até deixar um link aí no card no final da aula para você rever, tá? Dois a um. Gente, gerenciamento é igual cuidar da sua casa. Você tem os seus afazeres, o que é gerenciar? Você não pode perder mais do que você ganha. É uma coisa tão simples, cada um faz o seu, cada um tem o seu. O problema não está no dinheiro, o problema está em controlar a sua mente. Se você controla a sua mente, você tem o quê? Se você controla a sua mente, você tem técnica. E aí a técnica sobressai. Quando é que vai entrar o gerenciamento? Quando a técnica falha e você precisa controlar os gastos. Aí você tem que gerenciar os seus gastos. Gerenciando os seus gastos de acordo com o que você controla a sua mente. Por que que tem gente que fala assim? Ah, o mercado é muito emocional, é muito psicológico. Porque minha mente está abalada. Porque você não controla a sua mente, você não controla a sua mentalidade. Então você sai do gerenciamento. Agora, se você tem a técnica apurada, tem a mentalidade. Mentalidade, os três grandes pilares que eu falo sempre de OB, ou da análise em si. Três pilares. Eu sempre falo isso para vocês. É a técnica, é a mentalidade e o gerenciamento. Percebeu? Por quê? A técnica está aqui. Cadu, eu sei o que estou fazendo. Ótimo. Tomou um loss. Gerenciamento entra em questão. Mas isso é simples, por quê? Porque você tem mentalidade. Então, uma coisa está ligada a outra. Técnica está ligada à mentalidade, está ligada ao gerenciamento. Ah, eu estou aprendendo, eu estou desenvolvendo a técnica. Mas quando toma um loss, se desestabiliza, cadê a mentalidade para fazer um gerenciamento? Então, saiba controlar a sua mente. Mais um ano está começando. Mais um primeiro mês, aí já está chegando na reta final. Já vai começar o segundo. Gente, põe um negócio na sua cabeça. Estuda. Aprende. A única coisa que pode fazer você ficar vivo no mercado é ter conhecimento daquilo que você faz. Você viu, Cadu, cheguei aqui, ó. Euro USD, entradinha perfeita. O USD, JPY, entradinha aqui perfeita nessa região de correção. Euro JVP, entradinha perfeita. Eu não falei para você aqui que o gráfico ia fazer uma decidinha aqui, ó. Ele veio buscar agora aqui, ó. Olha a liquidez aqui. Olha a outra liquidez aqui. Está vindo buscar aqui. Vem de buscar as liquidez de cima, agora ele veio buscar as liquidez de baixo. Eu tenho que esperar o gráfico fazer agora. Eu sei o que ele fez. Ele não quis buscar de cima, porque ele já tinha vindo buscar. Agora ele veio buscar essa. Então, o gráfico vai movimentando e eu vou fazendo os meus trades. Sabendo ler o gráfico, sabendo interpretar o gráfico, entendendo como operar um suporte e resistência, entendendo como funciona uma oferta e demanda, entendendo as regiões de equilíbrio e desequilíbrio do gráfico, controlando minha mente. Saiba controlar a mente para fazer o melhor gerenciamento no mercado de opções binárias. Saiba controlar a sua mente para não tomar as decisões erradas. Saiba controlar a sua mente para você aplicar a técnica de forma perfeita. E assim sabe o que vai acontecer? Você vai ter vida longa nesse mercado. Você vai ter vários resultados. Você vai saber o que está fazendo. Eu tenho inúmeros alunos hoje que vivem do mercado. Eu tenho inúmeros alunos hoje que ganham duas, três vezes mais no mercado do que a própria profissão. Mas eles não saem da sua profissão. Porque como esse mercado é 24 horas, eles não saem da sua profissão. Porque eles amam o que eles fazem. Então, à noite ou fora de horário, ou OTC, eles trabalham. Ou no horário do almoço ou antes. E fazem ali duas, três vezes mais do que eles ganham na profissão deles. Porque a gente trabalha, gente, não por questões financeiras. A gente trabalha por amor. Então, se você trabalha em um trabalho que você não ganha bem, mas você ama. Isso não faz diferença ou indiferença para você abandonar o trabalho. Você só precisa ter um outro meio de fazer uma renda maior. E é por isso que muitas pessoas procuram também aprender o mercado para isso. Agora, se você está no mercado só por ganância. Porque você viu o tio do carrão lá na propaganda, falando para você do carrão. É isso que vai te levar para o atraso. Ah, se você está no mercado, mas você está com a síndrome do quarto escuro. Você não sabe o que tem lá dentro. É isso que vai te levar para o atraso. O medo e a ganância no mercado te levam para o atraso. E você tem que desbloquear isso. Você tem que quebrar isso para você vencer no mercado. E como que você vence isso? Controlando sua mente. Se aprofundando no conhecimento. Tá bom? O recado foi dado. Eu não sei nem porque eu falei isso no fim das entradas. Talvez muita gente que precisava ouvir. Então, eu espero que você tenha entendido o recado. Que você tenha uma semana excelente de trades. Dúvidas sobre o treinamento? Entre em contato. Tira dúvidas e é direto comigo. O seu acesso é vitalício. Aproveite essa super promoção. Com 60% de desconto. Tá bom? Eu te vejo amanhã, então. Numa próxima aula. Num próximo trade. Fica com Deus. Fui. Tchau. 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 Obrigado.